E aí, vocês aqui com mais um vídeo comentário aqui pra vocês que acham muito bem mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês uma gameplay de Azir, ranked, coisa que eu normalmente não faço no canal. Totalmente solo kill e tal, eu tô aqui no diamante 3 com 99pdl. Se eu ganhar essa partida eu vou pra MD3. E o MMR da conta tá alto, então deve tá caindo com diamante 2 e diamante 1, beleza? Aparentemente tá contra um TF no mid, infelizmente o cara veio de exaust, velho. Muito triste isso, porque o Azir na lane phase agora ele tá mais forte, tá? O soldado dele tá dando bastante dano no early game. Mas vamos que vamos. Eu fiz um vídeo do Azir no PBR recentemente, que vocês provavelmente viram. Deu bastante view nos primeiros vídeos e tudo mais, então bastante gente viu. No qual eu falei que tava muito nerfado e zoado, que zoaram totalmente o campeão. Porém, ao vir pro BR, a gente viu que o Shurima Shuffle, que é o drift do Azir, tá sim funcionando, não tá todo bugadão que nem tava no PBR. E dá pra jogar do mesmo jeito que a gente jogava antes. Porém, o que ferra um pouco esse Azir é a questão da range. A range dele tá menor, então você tem que se colocar em posições de perigo. E você tem que saber usar os 3 soldados pra ganhar o buff de ataque speed que você ganha no W, beleza? No caso, qual que é a desse TF vir de Exaust? É pra ele não ser solado na lane, não perder a lane hard, pegar a level 6 e... Meu Deus do céu, os caras tão fazendo sujeirinha ali. Pegar a level 6 e tentar dar um roaming pesado nas lanes. O cara começou de bota e quatro potes, velho. Ele vai querer jogar bem agressivo por ter Exaust e tudo mais, mas a gente bate nele. A gente não vai poder agressivar, infelizmente, porque o cara tá de Exaust. E lembrando que eu falei que se eu fosse trazer ranked eu não ia ficar explicando muito o que eu tava fazendo. Eu vou falar ao máximo de build, vou comentar um pouquinho da lane phase, mas eu não vou fazer que nem num vídeo convencional que eu fico falando muito, beleza? Porque eu vou prestar mais atenção no jogo e tudo mais por ser ranked, beleza? Suave. Não sei o que esperar dessa lane, porque o TF começou com bota e quatro potes, se não é um start muito convencional de TF. E aí não vai ter dano. Eu acho que é justamente pra jogar safe e não tomar o soldado na cara. Essa primeira wave eu não vou colocar o soldado não, velho. Só farmar de boas aqui. Tranquilo. O jungle is real. Ele deve ter começado... Eu não sei se ele começou no blow no head, eu não vou ver se a bot lane deu o lixo ou não. Mas normalmente o Ezreal Jungle dá a gank level 2 no mid. Então eu vou ficar safe aqui pra não tomar dano na cara do Ezreal com o head. Coisa que dá bastante dano. Tá tranquilo. Por isso que eu não tô colocando o soldado na lane e puxando. Pra ficar mais atrás, pra wave ficar da hora pra gente. Aqui como ele tá puxando muito, eu já vou colocar soldado e vou começar a dar uns tapos porque ele vai puxar pra torre, tá vendo? Agora o minion vai ficar aqui. Aqui tá ótimo pra gente, porque a gente tá safe, não toma gank. Tá de boa. Deixar a wave aqui. Tá de boa. Pegamos todos os minions da wave. Agora a gente vai dar uma puxadinha, porque senão ele vai ficar atacando a gente pra baixo da torre e a gente vai perder farm. Ah, o minion canhal virou ali, velho. Beleza. Esse é nosso também. Ali é nosso. Sucesso. Perdeu um minion só, tá suave. Ele formou mal. Ele tá com 12 CS. Tá bem de boa. Agora a wave vai puxar pra ele. Tem um ar, tem um ar, tem um ar, tem um ar. É importante vocês configurarem esse ping, tá? De que tem visão pro jungler saber, velho. Senão o cara fica perdendo tempo ali. Você tem que digitar e aí você perde mais tempo. Agora você só configura o bagulhinho ali na interface e tá de boa. Deixa eu guardar aqui, velho. Ezreal Juggler tem uma pressão no early game muito forte. Se você der kill pra ele, ele vai estragar teu game. Ok? Tô muito puxado aqui, velho. Vou tirar a espalha dele rápido. De boa. O Azir tá com uns bugzinhos. Quando o minion tá muito aqui, vocês viram agora. Ele não comandou o soldado. Ele foi lá e deu um auto-ataque. Eu acho isso bem ruim. Isso é péssimo, na real. Tá vendo? Tinha um ar ali, ó. Ele tá sem mana, velho. Ele tá trolando muito esse cara, velho. Queria que ele puxasse um pouquinho, velho. Vai puxar, ó. Esse canhão vai morrer e o canhão dele vai matar todo mundo. Tá nice. Até agora o Ezreal não fez nada, velho. Não apareceu no game. Agora a gente mata esse canhão, porque senão ele vai puxar a nossa wave pra torre. Nice. Tô jogando muito low, Zing. Vocês não tão ligados, velho. Tô jogando o dia inteiro. Ele não vai puxar pra torre isso, não, velho. Eu vou segurar esse minion aqui pra wave ficar aqui atrasada. Segurou. Sucesso, a wave vai ficar aqui. O importante vocês fazerem isso pra jogar safe, tá? Ele foi base. Esse cara foi base, velho. Foi base. Aí você vai e puxa, que nem doente, velho. De boa. Vamos, base também. 1300 de gold. Nosso primeiro item. A build mudou, tá? Eu tô curtindo fazer morelo de primeiro item. Você faz capítulo perdido pra ficar spamando isso aqui na cara do maluco. É um TF. Eu vou ruxar a bota. Ok? Então, já vem aqui. Faz a botinha. Compre uma pink. Outra coisa. Um esqueminha pra você saber onde o TF vai gankar. Você bota uma ward bem aqui. Ok? Botando uma ward aqui, se ele for pra baixo, você sabe que ele foi pra baixo. Se ele for pra cima, você sabe que ele foi pra cima. Tranquilo? Olha o Ezreal aqui, velho. O Ezreal tá indo fazer o red? Não. O red não tá pra nascer ainda, não. Tá suave. Esse esqueminha da ward aqui é bem legal pra você saber onde o cara vai gankar, pra onde o cara foi dar o rom e tudo mais. TF tá 6, velho. TF 6. Não quero deixar esse cara puxar nosso mid, porque senão ele vai dar roaming. Só que ele vai puxar por enquanto. Ah, aí o Jarvan tá trolando, velho. Aí o cara não tem muita noção, velho. Aí é foda. Trollou muito. Trollou, tipo, pesadíssimo. Eu avisei TF 6, o cara tava lá invadindo a jungle. E deu o kill pro TF. Isso ferra bastante aí que o TF começa a brilhar no game. E a gente perde, tá ligado? Tomou. Passou mal com o daninho. Deixa a wave aqui. Vai dar uma atrasadinha da hora. Ótimo. O cara foi base? De novo? Aí tá trolando, velho. Grande problema do TF é que ele tem Exaust, velho. E acho que ele nem usou ali no Jarvan. Puxar essa lane rápido. Roaming pro bot, guys. Roaming pro bot. Ah, não morre não, não morre não, não morre não. Nossa, vai dar bom. Olha essa Soraka morrendo pra minil. TF tá lá, velho. Se fodeu. Aqui a gente dá o famoso Shurima Shuffles. E a arma, parceiros. Deixa a kill, velho. Pra que a Lulu pegou a kill, mano? Não entendo. Ok. Não tinha pra que ela pegasse a kill, tipo, de jeito nenhum. Ela é um suporte. Por que que ela deu até o ataque? Ok. Tipo, apesar do diamante ser considerado Hygiela, é um elo bem zoado ainda. As pessoas não tem muita noção. Se eu tivesse pego isso aqui, eu acabava o jogo aqui, ó. O TF não jogava mais, não. Ah, o cara foi solado de Reneke pra Rillian. Não tô entendendo. E boa. Bora bases. Ah, meu Deus. O cara perdeu o dragão, velho. Meu Deus. Deixa eu descer nisso, velho. Tá nice, tá nice, tá nice. Sai daí, velho. Ah, meu Deus. Caralho, não acredito que esse cara saiu vivo, velho. Ah, eu vou voltar pra Lene, velho. Eu tô full mana, full life, full tudo. Senão eu vou perder Minion. Eu tinha que curar. Se o TF tentasse dar mais um hit, eu dava o curar. Ah, de boa. Essa é a Wardzinha que todo mundo respeita. Ah, não procurou decreto. Holy. Focou um hit. Ah, tava na range da torre. Really? Meu. Era um pouquinho mais pra trás, tipo aqui. Trolei. Tá, deixa eu guardar aqui, velho. Como tá o game, velho? Tem uma Rave em um zero, TF com uma kill. Tem vários com duas. Meu Deus do céu, o bot tá perdendo feio. Tô com medo de jogar esse VAR aqui. Mano, é só o Jarvan Vim, velho. Aí, você ferrou demais. O cara vai base, não é possível, velho. Vem cá. É só o Jarvan Vim, a gente dá um Insec nele. Tá, o Jarvan aqui dá dive, eu vou puxar essa wave bem hard. Nossa, não pegou, velho. Nossa, não pegou, velho. Como assim? Morto. Mas, tá ótimo. Se ele viesse um pouquinho mais pra cima, a gente tacava ele pro Jarvan, tava sucesso. Mas não pegou, tá suave também. Força essa tower, senão o bot vai cair ali, velho. Nossa, o bot tá muito na merda, aquela torre. Só que eu acho que o nego vai vir aqui muito hard. Talvez venha uma Rave em um Ezreal. É, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Por que o Renek não tá descendo ainda, velho? Eu não vou dar face check nisso nunca. O Jarvan ainda matou o Ezreal, velho. Holy guys, meu Deus. Muito bom, velho. Infelizmente, first break no bot, o Vars vai ficar um monstro, velho. Mas, beleza, fazer o quê? Morelinho, nice. Nice, pink, nice. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tá, agora a gente pode ir ou pra Relay ou pra Leandre. Só que você vai fazer Leandre. Se o nego já estiver estacando MR, não tem ninguém pra fazer tank ali. Tipo, o máximo que a Rave vai fazer é um off tank. Então, vamos mandar um Relay, velho. Deu Relayzinha, muito fácil de colocar o decreto. Então, tá de boa. O jogo tá bom, 113 e CS, 82. O cara tá passando malzão, velho. O cara não tá entendendo o que tá acontecendo, de onde a gente tá tirando a farm. Do Blue, meu parceiro. Olha essa Pink, velho. Puta, é essa Pink, cara. Bom, o Ezreal tá top. Facinho de quebrar. O cara colocou uma Pink mal colocada ali. A parada é se ele tiver aqui, velho. Me diminui. Ele foi base? Ele colocou a Pink e foi base? É isso mesmo? Não, não é possível. Bom, a gente simplesmente puxa, vem aqui e quebra, velho. Nossa, que Pink horrível, cara. Sério. Olha o dano, velho. A gente tá muito forte. Ah, meu Deus do céu. Os caras tão morrendo. O maluco tá 0-2 no top. Deixa o feedback do que vocês acham do trazer Ranked pro canal. Eu não sei, velho. O que vocês curtem eu explicando as bagulhas? Eu não tô explicando. Ah, eu não vou conseguir matar esse cara, velho. Que bosta. Poderia forçar a Tower? Poderia ir top? Troquei minha Pink de lugar. Vou começar a focar topside. Tá de boa. Nossa, aqui que morreu, velho. Ah, esse cara tá trolando, velho. Olha onde ela tá, velho. Nossa, o Renek ainda vai dar um TP. Caralho, eu bom. Farsa aqui, farsa aqui, farsa aqui, farsa aqui. O maluco foi base. Levei. Levando aqui, eu já vou subir topside. Os caras lá tão muito agressivos e, tipo, vai dar muito bom. Lulu vai morrer. Ah, meu Deus do céu. Focou a Soraka, nice. Caralho, o Jarman tá forte, velho. Double. Bora pegar a Tower, 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 Tower. Só vamo, velho. Caralho, o Jarvan tá forte pra caralho. Maluca 3-1-3. Só vamo. Leva tudo a Star, vai rotacionando. Tá bonito. Se vier aqui, a gente coloca uma torrinha. Tá ótimo. Não, 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 não. Nossa, for o bot, for o bot, for o bot. Aí os caras tá trolando, velho. Aí tão entregando vantagem demais. Nossa, torrinha, torrinha. Eles vão drag ainda, tipo, eles vão trolar muito. Eles vão perder uma T2 pelo drag. Ah, tem vários aqui também. Não, aí você tá na Disney, velho. Meu Deus, eu não consigo me mexer, velho. Não, eu tô com o Exhaust. Holy. Ah, não saiu o Hit. Meu Deus. Eu não vi esses Exhausts em mim, guys. Será que eu usou um Exhaust bonito em mim ali, velho? Mas deu muito bom. Os caras se ferram muito. E a gente tá com bastante Gold. Beleza. Deixa eu ver. Pode ser uma Banshee também. Eu acho que eu vou fazer uma Banshee. Eu não vou fazer Relay agora, não. Sabe por quê? Pro TF não vir da Gold Card de mim do nada. E aí pode ferrar o rolê. Então vamos fazer uma Banshee. TF tá até que fortinho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Be buenas. Nossa, se a gente não tiver esse Exhaust ali, a gente ia destruir a Riven. Ia dar muito bom. Mas ela gasta Exhaust comigo não é muito bom, não. Porque senão o Jarvan vai cair matando os caras. O cara tá com um Guerreiro Dractar já. Tá bem forte. Luta de Turíbulo. Tá nice, tá nice. Tá encaminhado esse jogo aqui pra vitória. Apesar de tá 9x10, né? Tá bem empatado, na real. Porque o Renekton tá muito ruim no game. O cara tá péssimo. Ah, não, não, não. Nossa, eu odeio quando isso começa a acontecer, velho. A bot lane vem pro mid achar que o farm do mid é a Mãe Joana. Casinha da Mãe Joana. Famosa. Eu curto fazer as galinhas com o Azir. Também. Fechou o Morello, já dá pra fazer as galinhas bem de boa. Você não perde muita vida. Ainda mais se você conseguir colocar os 3 soldados. Que? Que surrender é esse, velho? What? Dois caras aceitaram. Hã? Entendi que foi nada desse surrender. Toma cuidado pra não tomar o ult desse cara, velho. Só olha o hit que a gente deu, velho. Isso que foi entre o Minion. Agora quando você dá o hit do soldado em um Minion e pega no outro cara, dá menos dano no cara. Aquilo era um hit com menos dano. Imagina com dano. Ah, foi todo mundo bot, velho. Puta merda. Ah, velho. Os caras estão trolando. Nice. Caralho. Mandou benzaço, velho. Vai dar bosta. Certeza, tem 4 aqui. Só sai. Acho que o doentão ali tá trolando, velho. É porque a Lulu não quis jogar com ele na lane porque ele é ruim. Não. Tá que isso, velho. Padrão rank de BR, só do Q. Tranquilo. O bagulho deixa o mapa bem guardado pra gente ter visão dos caras. Vai nascer isso aqui, velho. Vai nascer isso aqui, velho. Não, mano. Vamos ajudar a Lulu, velho. Eu queria muito mais pegar o Blue. Ah, olha uma bosta. Aquele tem morto. Isso aqui vai dar bosta, velho. Eles vão vir pra cá agora, tipo, calta ortaça, velho. Não sei se dá tempo eles virem aqui, né, velho. Tudo bom. Nossa, esse Jarvan é uma folgada, velho. A Emo se matou também, né, velho. Blue. Não, farma mid não. Nossa, tem um Jarvan farma no mid. Ok. Riven forte. Não sei não. Os caras começaram a atirar o back no nosso time. Esse aqui é só o Q, tá ligado? Por isso que é um pouco triste o ranked. Por isso que eu não tenho muito ânimo também pra subir de elo toda a season. Porque ficar aguentando esses caras é muito foda, velho. Nossa, a Pink tá lá ainda. Tá suave. Só vamos. Fazer o Relayzinho agora. Nossa, a hora que a gente fechar esse Relay, velho. Meu Deus. Essa Banshee vai ajudar bastante a gente a não ser pegos. O problema é que a galera não sabe jogar contra TF. Então, tipo, os caras sempre vão ser pegos. Tipo, sempre. É muito padrão isso. A bota, eu começo com bota de penetração mágica. Eu começo com bota de penetração mágica. Depois eu curto mudar pra bota de ataque speed. Senão a gente tem muito pouco ataque speed. Mano, o que esse cara tá fazendo? Sai, sai, sai. Vai ser pego de novo. Sai daí, sai daí. Caralho, tem um TF. O que esse maluco tá fazendo? Esse cara tá muito louco. Ah, ela vai fazer as galinhas, velho. Ela tá fazendo a jungle inteira do cara. O cara tá trolando muito. Ah, lógico que foi pego, né? Não sei se dá pra forçar alguma coisa isso aqui, não. Vou achar uma ward aqui. Eles não enlambaram, tá bom, velho. Não tem nada pra fazer no jogo por enquanto. Tudo puxado. Ah, o maluco fez flama de comando. O cara tá trolando, velho. Ah, guys, muito desânimo, sério, velho. Se tivesse mais gente comigo aqui pra gente jogar, velho, eu dava uns escape muito loucos nesses caras. Os caras tomavam pick-off. Olha isso aqui, hein, velho. Meu Deus, que maluco tóxico, velho. Mano, o Teve tá bot, cara. O cara vai ficar dando sorrindo, meu Deus. Que doente. Cuidado, velho. Bom, vou bater na T2 aqui, se ninguém vier defender. Só sai, só sai, só sai, só sai. Tá nice, tá nice. A gente não tá nice, é aquela Caitlyn ali em cima morrendo pra mim, velho. Sei lá, a gente vai perder por causa dela se pá, velho. O maluco fez uma fucking flama de comando, velho. Ai, morreu, né, velho. Bora, T2. Só vamos. Tá dando merda, bot? Sério? Caralho, vamos descer nisso, velho. Ah, tem uma suraquinha. Será que me viram aqui, velho? Acho que não. Não, 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 corre pra mim. Meu Deus. Caralho, o maluco ficou, velho. A gente faz esse drag, velho. A gente faz o objetivo muito rápido, os dois soldados agora, tá bem absurdo. Tá nice. 15 segundos pro Blue. Ah. Ok, ok, ok. Nossa, tá muito forte, velho. Inclusive o Varos tá sem flash, ele tinha flechado ali pra sair da gente. Eu acho que usou curar também, não sei. Deixa eu ver uma coisa. Beleza. O maluco fez um Gumi agora, tipo, a gente deu esperança pro cara de que o game pode dar bom e agora ele parou de trollar. Normalmente assim, se você começa a xingar o troll, tipo, ele vai trollar mais, porque é o que ele quer, tá ligado? Mas se ele ver que dá pra ganhar, ele começa a jogar direito pra ganhar. Só tem que dar esperança pro cara. Eu espero que a gente não esteja mais trollando, né? Seria muito bom, porque essa flâmula de comando foi, velho. Mas o Jarva tá muito forte também. Tô aqui, velho. Tô muito aqui. Mal que a Kayfim não dá dano, não farma nada aqui. Tudo, nossa, nada deles. Mano, os caras que... Mano, dá pra fazer isso. Dá pra fazer, dá pra fazer. Aquele bait bar... Opa! Eu em seco. Fica aqui. Meu Deus, os caras que atrolamam. Nossa, guys! Katelyn, por favor, Katelyn! Meu Deus, não, não, não! Holy, meu... Caralho, meu game me travou muito, guys. Vocês viram isso? Meu Deus! Caralho, como que acontece isso num bagulho desse, velho? Ah, o cara, tipo, se a Kayfim não estivesse fazendo o bagulho direito, velho, daria muito bom. Ah, Kayfim tá trolando muito o game, guys, sério. Para, cara. Que coisa chata. Bom, vocês podem aproveitar e mandar um ticket pra Riot denunciando esse cara. Você pode linkar esse vídeo, inclusive. Que vai tomar uma banzinha, né, velho? Aquele banzinho delícia. Nem tem como. Olha o que o cara tá falando no chat, velho. Tipo, ô, vai trollar o próximo game de novo. Não, né? Aprendeu isso, pelo menos. O cara tá trollando porque o outro cara, tipo, o que os outros do time tem a ver com o maluco, velho? A Lulu ainda tá jogando bem pra caralho. A Kayfim tá só fodendo o game. Zoado isso, velho. É, a gente tinha tudo pra ganhar esse game. Tipo, ainda dá. Porque a gente tá muito forte. Então, ainda dá por causa disso. Mas... Vai ser foda. Se a gente faz uma fight, dá muito ruim, velho. Ai, você morre, meu parceiro. Ai, você vai ser solado. Ai, fodeu, velho. Ai, deu muito ruim. Tem uma Riven 5-0, velho. Meu Deus. Tem Minion de Barron aqui, velho. Ferrou muito. Ok. Ah, Kayfim vai lá no bot se matar. Meu Deus, velho. O que esse cara tá fazendo? Perdidaço. Tá, eles não puxaram nada. Se eles não aproveitaram esse Barron, isso é ótimo pra gente. Tá, F tá mid. A gente dá bastante dano nos Minion com o Barron, tá de boa. Bota 3 soldado assim, ó. Spank. Eu seguro bem o jogo pra que eles vêm fazer uns itens e tal. Só lá não trolar muito. Mas, vem pra cá agora. Os cara só não pode ficar lá no bot, né? Meu Deus, eles já estão... Eles já estão de uma manopla? Sério isso? Tá, eu praticamente morri aqui. Acho que eu vou ter que voltar, guys. Eles têm uma comp de poke bem forte. Vou voltar, senão eu vou morrer por... Osmose aqui. Vou B no Restart. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou direto pra um Void pra dar bastante dano, velho. Vou fazer dentro agora não. Foda que mesmo se eu encercar o 5, eu acho que a gente não ganha fight, velho. Porque aqui ele não tem dano com essa flâmula de comando troll dela, velho. Nice! Que merda, velho. Ainda tem um TP vindo aqui. Caralho, quanto poke. Ah, o cara flechou em mim, velho. Não, não. Caralho, tamo vivo, velho. Meu Deus. O que esse Renek tá fazendo? Holy. É. É isso que eu passo na Sanctis, guys. É foda, velho. A gente tá super bem no game, mas olha esse cara aqui e aqui que eu tô trolando. Mas aqui eu tô me trolando, porque o cara ruim a gente carrega, mas o cara que tá trolando não tem como. Ah, não adianta dar Insect também, velho. Não adianta. Ah, velho. A gente tá tomando um pau, cara. Ficou 24... Tá 24 e 18. Tipo, tá super... Super suave ainda, mas... O cara fazer uma flâmula, cara. Pra D-carry, se não for troll, eu sei o que que é, velho. Só sai, velho. Deixa isso aí cair. Então, vamos procurar o destruízo. Trocar Trinket agora, né, porque... O Zill tá muito forte, velho. Tipo, isso é bad. O TF acabou ficando forte, porque todo mundo ficou forte. Tem uma Soraka muito grande também. O Varos tá suave, na real. O Varos não ficou tão forte, mas... A quantidade de Gold que eles devem ter por causa das Torres também deve estar bem alta. Eles vão fazer o Dragão. Beleza. Ih, ela tá fazendo de item agora. Espero que ela vá fazer um canhão e não uma runa, velho. Nossa, faz mais runa pra Kiki. Faz um tempinho já. Não tem blue. F***. Fizeram a jungle inteira do Jarva. Aí a Keith vai e faz as galinhas. O cara não tem onde farmar também. Isso é foda. Ok. Eu não vou puxar mais do que aqui, porque senão vai dar bosta. Ok. Ok. Isso aí o mapa tá preto também. Vou botar uma Tower aqui, foda-se. O cara vai dar split lá no top. Quem que tá dando split ali? A Reven? Quem tem que ficar com a Reven é o Reneck. Mas, tipo, o Reneck tá pegando pra Reven. Eu não tô entendendo nada nesse game, guys. Meu Deus. Reneck é counter de Reven. Torrinha do Azir segura bem. Não, ele tá trollando. Nice, velho. Como assim voltar, velho? Aí deu ruim, velho. Aí a Lulu tá na Disney também. Como que se deu bom, velho? Meu Deus. Matou? 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 Acho que mata. Mata de boa. Ou não. Ele tá sem ult, velho. Ele foi pra cima sem ult, velho. Ele vai ser solado. Não, solado. Um aliado foi eliminado. Cheat, velho. Sei lá, a gente também não vai conseguir projá. A gente vai perder a Torre de Nib. Porque aqui ele tá fazendo a Jungle. Tá fazendo a Jungle. Ah, olha esse cara, guys. Sério. Que bad. Ok. Void feito? Eu vou pra uma Rabadon agora, absurda. 400 de AP com uma Rabadon, a gente vai... Mano, se os caras vacilaram, a gente ganha isso. Se a gente ganhar isso, vai ser épico, velho. Carregando o Trollzinho. O cara não merecia ganhar, não. Mas... Mas... Ah, eles bombaram, velho. Estartaram, estartaram. Meu Deus. Ah, eles já estavam fazendo. Já faz tempo. Já era. Tá, fodeu. Basicamente. Nossa, o cara tá 3-7-0 até agora, velho. Meu. Bom, a gente é uma zero, a gente segura esses super minions de boa. Tipo, a gente tá sem NB aqui não é um problema. O problema é que a Riven vai splitar. Ninguém vai segurar o split dela. Ela tá de GA. Não sei, velho. Não sei o que esperar disso aqui, não. Nem sei como eu ainda tenho esperanças. Mas eu tenho. Ah, deixa eu fazer minha Rabadon, mano. Tá, o inibidor já vai spawnar. Mais uns 15 segundinho aí. Eu vou inventar bot, velho. Bot, renec. A gente vem em mídia. Vamos secar geral. Mata Soraka. E vamo. O cara vai vim que nem louco aqui, mano. Tem que ser assim que vai ganhar, velho. Ah lá. Ah, isso é real aqui, velho. Tá louco o Kalecate desse jeito, velho. Hum, a Druca Soraka vai ficar lá atrás, velho. Vou botar uma toga aqui. Agora sim. Olha o dano que a gente tá dando, velho. Meu Deus. Eles tão com muito medo. Não, vai descer todo mundo. Ah, tá bom. Mas tô inseguro aqui. Tá de boa. Nossa, não. Caralho, que agonia. Meu coração, velho. Aí tomou. Ah, ele tem flash. Como assim? Quem não tinha flashado ali, velho? Ah, Soraka é muito roubado. Ok. Eu ia morrer ali. O máximo que eu podia fazer é ir pra cima. Nossa, não matou. Talvez a gente tenha perdido o game agora. Porque ele não bateu, velho. Não, não perdemos. Acho que acabou, guys. Bom, guys. Então é isso, velho. Infelizmente, o trollzinho aí perdeu o game solo, velho. Mas eu vou mostrar bastante o azir, velho. O mais importante é que tá muito forte. Beleza? Tá bem maneiro de jogar. E é isso, velho. Manda aí um ticket reportando esse cara. Esse cara tem que tomar banho. Ficou. Vem aqui. Aquele abraço por trás. Deixa seu like, favorito, feedback aqui nos comentários. Se gostou, não está se inscrevendo. Se inscreve aí. Valeu, falou e até mais. Até mais.